Que tal você aprender desenvolvimento web e de aplicativos com uma tecnologia inovadora e com pouquíssimos conteúdos aqui no Brasil a respeito? Se você não sabe da tecnologia que eu estou falando, é o Firebase. O Firebase é um Software Development Kit do próprio Google que permite que você desenvolva absolutamente qualquer aplicação, sistema, site, o que você quiser em tempo recorde. É a tecnologia perfeita para você que tem uma ideia inovadora ou até um projeto simples, tanto faz você conseguir tirar do papel rapidamente. Olá, meu nome é Guilherme Grillo, sou CEO da Dunk Code, atualmente plataforma de ensino à distância líder no segmento de TI no Brasil. Contamos com mais de 200 mil alunos e eu também serei seu instrutor no curso de Firebase completo. O curso de Firebase é mais um curso inovador da Dunk Code, onde a gente vai te ensinar como criar aplicações novamente utilizando este SDK incrível. Esqueça tudo que você sabe ou já estudou sobre desenvolvimento web ou se nunca estudou desenvolvimento web também não tem problema. É o seguinte, antigamente, mas na verdade até nos dias atuais, o que acontece? Quando a gente cria uma aplicação, temos que nos preocupar com muitas coisas, configuração do servidor, capacidade do servidor, segurança e muitas outras coisas. E quando você coloca uma aplicação grande com potencial no mercado, muitas vezes acaba dando errado devido a isso. E o Firebase veio para inovar, porque ao invés de você ter que fazer toda essa configuração, até na sua máquina mesmo, quando você está desenvolvendo, e pior ainda, depois quando for colocar em produção, com o Firebase nada disso é preciso. Simplesmente porque utilizamos toda a infraestrutura do Google. É uma tecnologia de ponta e que veio para inovar. Então, no curso de Firebase aqui da Dunk Code, como de costume, ele vai ser completo. Eu vou te ensinar absolutamente tudo sobre Firebase. Vamos começar criando projetos simples até projetos avançados. Para você ter noção, um dos projetos que a gente vai criar no curso é um clone do Google Drive. Você não escutou errado. Um clone do Google Drive. Sim, esse site do próprio Google, onde você consegue armazenar arquivos em alta escala e vou te mostrar como que você vai conseguir fazer isso utilizando todo o poder do Firebase. Além, é claro, outros projetos incríveis que vamos criar no curso utilizando o Firebase, Firebase, lojas virtuais, vamos criar também um aplicativo de lista de tarefas e muito mais. Quem me conhece sabe, eu entrego o melhor conteúdo para você, para realmente te deixar preparado para o mercado. Seja para você trabalhar em alguma empresa e ser muito bem remunerado, ou para você abrir o seu próprio negócio e vender sistemas aí passando 100 mil reais. Com o Firebase, isso é possível, novamente, pela facilidade que dá para a gente em desenvolver aplicações grandes em um tempo recorde. Eu acho muito engraçado, e falando sinceramente aqui com você, que hoje poucas pessoas aqui no Brasil, pelo menos, exploram essa tecnologia. Então, este curso que a gente está lançando realmente chegou para inovar. Lá fora, é mais comum a gente ver muitas aplicações que usam Firebase, mas aqui no Brasil, o mercado está carente. E eu estou aqui para mudar essa situação e te transformar num profissional capacitado para criar qualquer aplicação que você queira, utilizando o poder do Firebase. Então, imagina o seguinte aqui comigo. Você vai adquirir agora o curso, vai receber acesso imediato, vai pegar seu computador, seu notebook, seu celular, você pode estudar na plataforma da Dunk, onde você quiser, e já vai poder começar a trabalhar com o Firebase. Porque eu não te disse ainda a melhor parte de tudo isso. Porque você deve estar pensando, beleza, eu vou adquirir o curso, o curso está incrível, né, para o que o Gui está falando. Mas e aí, o Firebase, quanto que eu tenho que pagar para usar ele? Nada. O Firebase é de graça. Ah, Gui, mas ele é de graça para sempre? Não. Você paga conforme o uso. Mas quando chegar o momento de o Google começar a cobrar de você, sua aplicação já vai estar fazendo sucesso. Aí que está a beleza do negócio. Todo mundo sai ganhando. O Firebase hoje te dá todas as funcionalidades que uma aplicação precisa ter. Como, por exemplo, o banco de dados em tempo real, te dá também sistema de armazenamento, né, para você trabalhar com upload de arquivos. Sistema de autenticação que é extremamente poderoso. Se você fosse fazer o seu próprio, faria pelo menos em, sei lá, 60 linhas de código. Com o Firebase você faz isso em duas linhas de código. Inclusive, eu já mostrei até no canal da Dunk do YouTube um exemplo para você ver o poder do Firebase. Mas aqui não é o YouTube. Aqui eu estou te oferecendo um curso completo, realmente, do zero ao profissional, para um valor simbólico. Este valor que a gente está te oferecendo, o curso que eu estou te oferecendo, no primeiro projeto que você desenvolver, já paga 10 vezes o valor que você pagou aqui no curso. E não esqueça, você na Dunk Code tem uma garantia de 7 dias. Garanta sua vaga hoje no curso de Firebase, teste todo o curso. Se você ver que o curso de Firebase não é para você, não atendeu suas expectativas, não tem problema. Basta enviar um e-mail para o nosso time de atendimento que o seu reembolso é feito na mesma hora. Ok, você já viu que o Firebase é algo incrível e que realmente você pode fazer de tudo com ele de uma forma extremamente fácil. Quer começar agora mesmo seus estudos com o Firebase e desenvolver suas aplicações? Você vai clicar no botão abaixo, você será redirecionado para a página de pagamentos da Hotmart, parceira da Dunk Code e a maior empresa para processamento de pagamentos digitais aqui no Brasil. Lá, basta você inserir o seu nome e e-mail, escolher a forma de pagamento, sempre recomendamos o cartão de crédito, pois o acesso é enviado na mesma hora para o seu e-mail, mas caso você queira escolher as outras opções também de pagamentos, como boleto, Paypal, dá até para pagar em dois cartões se você quiser. Basta escolher a sua forma de pagamento e assim que a sua compra for confirmada, todas as informações serão enviadas ao seu e-mail para você começar agora mesmo a estudar o curso de Firebase completo da Dunk Code. Então olha só, você está com uma chance de ouro aqui na sua frente para aprender uma tecnologia altamente requisitada no mercado e com pouquíssima concorrência. Você pode garantir a sua vaga aqui com valor promocional, você vai estar seguro com a nossa garantia e já pode ver os resultados acontecendo hoje na sua frente. Basta você garantir a sua vaga, você está protegido com uma garantia de sete dias. Então eu tenho certeza que você vai aproveitar essa oportunidade de ouro para eu e você começar a estudar na plataforma da Dunk Code. Eu vou ficando por aqui, eu te desejo um forte abraço e eu te vejo em aula para a gente começar a programar. Até mais!